A gente vai te presentear com um vale-curso pra você poder se dedicar aos estudos na profissão, na área que você quiser. Obrigada! E tem mais, tem mais, tem mais. A gente tem um presente pra você também, no valor de 15 mil reais pra você, pra você poder investir em todos os seus sonhos. Pra você fazer o que você quiser. Então, ó, 15 mil tá garantido na conta, o estudo tá garantido e lógico, eu quero agradecer o nosso parceiro também, o Instituto Mix, que é uma grande rede com mais de 600 franquias em todo o Brasil, onde você encontra mais de 200 cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, saúde, gastronomia, tecnologia, moda, tem tudo que vocês quiserem, gente. Instituto Mix, sempre construindo o seu futuro. E digo mais, tá? Loemi, se você quiser também fazer algum curso, você me fala que eu vou ligar pro Instituto Mix e a gente vai arrumar um curso pra você também, pra você fazer. Obrigada, Rodrigo. Eu tô muito orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso de você. Seu abençoe, Rodrigo. Obrigada. E aí